Os céus estão abertos com a nossa adoração A terra estremece ao levantar de nossas mãos O reino está descendo, transformando esse lugar Aqui a liberdade nós iremos adorar Abra o céu sobre nós, deixa a sua vida nos encher És poderoso, és poderoso És a estrela da manhã, o mundo inteiro irá ver Que és poderoso, és poderoso Os céus estão abertos com a nossa adoração A terra estremece ao levantar de nossas mãos O reino está descendo, transformando esse lugar Aqui a liberdade nós iremos adorar Abra o céu sobre nós, deixa a sua vida nos encher És poderoso, és poderoso És a estrela da manhã, o mundo inteiro irá ver És poderoso, és poderoso És poderoso, és poderoso És a estrela da manhã, o mundo inteiro irá ver Que és poderoso, és poderoso És poderoso, és poderoso Poderoso, vem Mais desejamos, vem Mais desejamos, vem Abre o céu sobre nós, deixa a sua vida nos encher És poderoso, és poderoso És a estrela da manhã O mundo inteiro irá ver Que és poderoso, és poderoso O mundo inteiro irá via Segunda valori irá ver